Tudo por minha culpa, whisky marola de eriputa Minha nave corta do tra, vocês não pegam na fuga Fechamento de garupa, no bolso é só garupa Fica fofa, pretinha, conheço a quebrada toda Tenta não ficar em choque, deixa que eu toco pro shopping Hoje é só salada, estouramos o cofre Esquece, isso que é foda Na vida o ano que eu lancei na loja, mas cara ainda paga e no dólar te incomoda Esquece, isso que é foda Na vida o ano que eu lancei na loja, mas cara ainda paga e no dólar Fá, 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 fá Eita de fã Chama que tá terno, filho É o DJ Nino Neki Fechamento de garupa, no bolso é só garupa Fica fofa, pretinha, conheço a quebrada toda Tenta não ficar em choque, deixa que eu toco pro shopping Hoje é só salada, estouramos o cofre Hoje é só salada, amor, estouramos o cofre Esquece, isso que é foda Na vida o ano que eu lancei na loja, mas cara ainda paga e no dólar te incomoda Esquece, isso que é foda Na vida o ano que eu lancei na loja, mas cara ainda paga e no dólar É o DJ Nino Neki E também que eu lancei na loja, mas cara ainda paga e no dólar te acompanha Não fica mais Sometimes o cofre, calla a quebrada toda Um ano que eu lancei na loja, mas cara ainda paga e no dólar te acompanha